o primeiro último a bater na bola foi o Alisson lateral já cobrado para o Wesley ele contra o Guilherme Wesley deu a tropeçada na bola facilitou o trabalho do Guilherme escanteio para o time do Bragantino mas jogo que você vai acompanhar do Sport TV eu tô de primeira ali o Ítalo tira Guilherme Cafu consegue colocar para frente e joga no Zé Roberto a bola volta para o Bragantino com Aderlan escapa bem no Mansur Aderlan vem cruzamento segundo pau tira de lá o Guilherme vai puxar o contra-ataque agora Fabrício Oia para cobrança de novo Pio bola fechada saiu Paulo Vitor olha só para Lígia olha só para Wesley tira Mansur joga lá para frente Rafael Silva e aí o suporte lá atrás Guilherme lado do Claudinho Claudinho lindo lance limpou bem Vinícius quis mas ele é destra né aí que é difícil bater com a esquerda Regis agora com espaço até cansar viu o levantamento fechado subiu tira de lá Guilherme já falou que ninguém mais pode levantar deixa quem tá dando restaurante assistiu o jogo que é isso hein Guilherme quase conta como uma finalidade de pedidos a Roberto ele vai na bola tira Lígia Wesley Guilherme aqui ó Regis linda bola do Regis Regis Vinícius quis e abra essa bola para frente Guilherme e deu certo hein que bolão para o Cafu já deixou derrubar para trás Cafu dominou caiu Bragantino na história já se enfrentaram 13 vezes e a vantagem é Sorocabana né bom lançamento aqui na esquerda para o Mansur recebeu levantou a cabeça tá entrando do lado do outro lado do outro lado a bola para o José Roberto bola muito é o gelarão quase 10 minutos da expulsão do Léo Ortiz e impressão meu não mudou nada para o Bragantino Guilherme é mas o levantamento lá buscando o José Roberto ele é para para o Cafu já sai jogando o Travesso do São Bento com Guilherme estica bola lá buscando o José Roberto passa por ele o Cafu impediu a saída olha o Pablo recomeça jogar o time do São Bento com Guilherme Alisson só as boa parte do segundo tempo você viu o São Bento ele não chega a ser encurralado mas ele consegue se impor em campo pelo fato de ter um atleta a mais Pablo